E os agricultores familiares que acessaram o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, para produzir raiz de mandioca, feijão, castanha de caju e outras 13 culturas, terão descontos na hora de pagar os financiamentos. Esses produtos tiveram o valor de mercado abaixo do preço de garantia, que é definido com base no curso de produção. A lista completa está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O endereço é mda.gov.br.